A CIDADE NO BRASIL Vontagiar os que partiram é nosso dever, o futuro acelta do passado, e neste caso, é exatamente recordar Pedro Barrôn. Vou interpretar o poema Agora do que é tarde Quem de nós nasce com um artista lá dentro? Um poeta, um escultor, um aventureiro Um cientista, um pintor, um arqueólogo Um estilista, um astronauta, um cantor, um marinheiro E o sonho e a distância e o tempo e a saudade Deram-nos vida a pôr problemas, mentiras e verdade E damos por nós mesmos, descobrindo que agora Agora se calhar já é um pouco tarde E nas memórias velhas e secretas da menina Mora sempre o sonho de ser bailarina, atriz, princesa Muito rica, eu sei lá Mas os anos correram no assombro E a vida foi injusta de qualquer jeito E os filhos, os filhos são bonitos no seu peito Mas agora é que, para certas coisas Agora já é tarde E os papéis antigos que rasgamos Há sempre meia dúzia que guardamos São os planos da conquista do Pão Norte Que fizemos com sete anos de batarda E estiveram perdidos trinta anos E agora se calhar, maldita sorte Não é que no desnorte, acaso, ao esquecimento Alguém já se cobriu Pão Norte? E agora pronto E agora pronto Agora Já é tarde Há sempre, sempre nas gavetas Escritores secretos Cientistas e doutores Desenhos e projetos Construtores Feitos em meninos De tudo o que se tínhamos fazer Quando chegasse a nossa hora Cientistas em busca de botão Arqueólogos do Egito Viajantes sempre a ser destino Futebolistas de sucesso Caramba, do Inter Milão Mas o curso da vida foi traidor E o curso da vida foi cobrado E o ciclo do tempo Como voltou-se E agora pronto Agora Agora já é tarde Agora é tarde Emprego Casa Filhos muito queridos Alguns sonhar um pouco com os amigos Às vezes sair para ver os copos Para esquecê-lo, para lembrar E fazer ainda é claro Um certo valarde Talvez para esconder Ou para agafar Como é já Tão demasiado E pior Eu te tarde Ah, mas não Não, não, não Não pode ser Não pode ser Nunca é tarde para renovar Nunca é tarde para sonhar Nunca é tarde Amanhã Amanhã eu estou a viajar Lá de Vostok Poco, Oslo Dakar, Alaska Eu vou à Selva E vou a Timor Abraçar aquela gente E ao Cerdão Que eu também não sou diferente E chegando a Tóquio Chegando a Tóquio Companheiros e companheiras Vamos jantar, não é? É que ainda temos que voltar Para Bombaí E passar para Bacau E Calcutá Que eu encontro Portugal Em todo o lado E mesmo fugindo Nunca saio de mim E se esse marinheiro Galã Aventureiro Esse já não há? Pois que nos compramos Ao menos agora Até o fim No que fazemos Na diferença No que formos E dissermos E perguntando Criando rebeldias Conferindo aquilo Que acreditamos E o que ainda Fomos capazes De sonhar E se aquilo Que nos dá Todos os dias Não for coisa Que se cheire Ou se deslumbre Que pelo menos Nunca há E queremos pensar Quando habitar o dia Ao sonho A ser diferente E será talvez Uma forma inteligente E afinal Nunca Nunca ser tarde mais Para viver Nunca ser tarde mais Para perceber Nunca ser tarde mais Para exigir E nunca ser tarde mais Para acordar Pedro Baguio Obrigado a todos Boa tarde Estar aqui Dizendo que hoje É uma hora Precisam do nosso apoio Mas todas estas pessoas Devem tanto A cultura Do nosso país E merecem Merecem tanto Porque entregaram-se Corpo e alma E coração E todas as emoções Ao serviço Da cultura E isso é extremamente importante E referir uma salva de palmas Para todos os artistas E também dizer Também dizer essa frase É de facto Tua razão E a Casa de Moura de Lista Faz todo o sentido Se esperemos Se mantenha firme E com os apoios necessários Isso, obrigada E a Casa de Moura E a Casa de Moura E a Casa de Moura E depois vivi O tempo Em que o tempo Não chegava Para se dizer Tanto que há Quanto o tempo Se calava Vivei exclusões De alegria E fiz-me andar E eu a cantar Cantei noite A cantaria Canções Do melhor inventar E cantarei 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 A chuva Com o sol O vento O vento E o mar Se há E o movimento Ondulante Sem parar Hoje o resto Hoje o resto Este braço De guitarra Português Que nunca perde o seu espaço E a sua beleza O vento 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 Nesta parte Viajada E os que moram Mesmo longe A tantos dias De jornada E os que fazem Portugal Em Portugal Português Em Portugal Em Portugal Português Em Portugal Português Em Portugal Português 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 Por isso Tenho 20 caminhos Mais que em dias Viajantes E sinto a música Nos dedos Com a mesma força de anos Cantarei Cantarei A chuva ao sol O vento O mar Se há em movimento Onde o lente Sem parar E agora Não ia pedir A todos para Cantarei conosco Esta primeira canção Que é uma grande O meu pai Pedro Carlos E cantarei Cantarei A chuva ao sol O vento O mar Se há em movimento Onde o lente Sem parar Cantarei 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 A chuva ao sol O vento O mar Se há em movimento O mundo nas O vento O vento O vento O vento E cantarei A chuva ao sol O vento O vento O vento O vento O vento Sem parar E cantarei Cantarei A chuva ao sol O vento O vento O vento Se há em movimento Música Se não sobe o mar, se darem o que vem, com duvente sem o mar. É claro que eu estava aqui tarde para lá sentar, mas vocês têm muitos artistas. Claro que todo o cigarro só devia ser eu. Estava perfeito em ele, mas se calhar não tinha tanta gente. Deixa-me olhar, os dois maiores artistas vão poder deixar-me tentar. Quanto com o vosso louco? Muitos senti, onde eu me perdi. Pouco por mim, da paixão incerto. 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 A paixão incerto. Pouco! Se gostas de mim, das noites que eu faço sem ti, deixa-me olhar, deixa-me perguntar, se gostas de mim, das noites que eu faço sem ti, deixa-me olhar, deixa-me perguntar. Se gostas de mim, das noites que eu faço sem ti, deixa-me olhar, deixa-me perguntar. Se gostas de mim, das noites que eu faço sem ti, deixa-me olhar, deixa-me perguntar. Se gostas de mim, das noites que eu faço sem ti, deixa-me olhar, deixa-me olhar, deixa-me perguntar. Se gostas de mim, das noites que eu faço sem ti. Se gostas de mim, das noites que eu faço sem ti, deixa-me olhar, deixa-me olhar, deixa-me olhar, deixa-me olhar. Eu acho que eu nasci, eu nasci para estar num palco e venham sair daqui, tirem daqui, conseguirem com o seu passado. Mas sou feliz, mas que mundo, neste teatro, hoje, aqui convosco, que alegria, há tantos anos aprendendo a música portuguesa, quer dizer, às vezes a sobreviver, mas pelo menos a realização pessoal é tudo que nos deixa, a alma, com um calor, com uma imensidão de paixão sobre esta arte. A nossa cultura merece tanto que mais respeito. É isso que é isso. Deixa-me, oh deixa-me perguntar, se tu és de mim, nas noites que eu passo sempre. Sai você 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 Sai Obrigado.